Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais uma vez decolando aqui nas proximidades da Avenida César Borges, aqui na cidade de Jequié E mais uma vez um voo informativo, mais uma vez atualizando obras E hoje vamos estar atualizando a obra do Atacarejo, aqui na cidade de Jequié Vamos seguindo em frente, esse paredão vermelho que você vê lá na frente Já é o Atacarejo, pessoal A loja do Atacarejo que está sendo instalada aqui na cidade de Jequié Como você pode observar, a obra já está bem adiantada Vamos fazendo esse voo já no finalzinho da tarde Estou fazendo esse voo na quinta-feira Hoje são 31 de agosto, quinta-feira, 31 de agosto de 2023 Você comigo e mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais um voo informativo só para deixar você bem informado De tudo que acontece aqui na nossa cidade A obra do Atacarejo que já está bem adiantada Ouviu os comentários aqui no mês de novembro Já estarão inaugurando aí essa loja E aí vamos chegando aqui, já para fazer um take bacana E estar compartilhando com vocês essas imagens dessa localidade E aí, já é inscrito no canal? Bacana! Se não é inscrito ainda, já aproveita para se inscrever, pessoal E aí, gosta desse tipo de conteúdo? Gosta de curtir esse tipo de vídeo? Já aproveita e se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos Bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação E curtindo mais um show de imagem aqui no canal ps.drone Vamos tentar baixar aqui Deixa eu dar uma olhada para o lado aqui Tentar baixar um pouco mais Fazer um voo mais baixo aqui Não sei se o sinal do rádio vai nos permitir O sinal do rádio controle com drone vai nos permitir Estou voando hoje com o Firme X8 SE 2020 Mais um voo com o nosso drone em reserva Mas assim, o outro drone está tudo ok Tudo ok com o nosso DJI Mini 3 Pro O drone que estamos fazendo a maioria dos nossos voos Porém, eu voei com ele Gastei todas as baterias possíveis E acabei ficando sem bateria para fazer esse voo aqui Mas estou voando com o nosso Firme X8 O nosso tanque de guerra dos alhos Como diz o meu amigo Navarro E aí eu já vou compartilhando com vocês Essas imagens aqui dessa área Opa, o drone acionou o retorno automático Depois de dar uma congelada aqui no vídeo Deixa eu voltar aqui Cancelei o retorno Deu uma congelada aqui Ele já acionou o RTH Estou, pessoal, com menos de um quilômetro do local Do local aí, tá pessoal? 820 metros Porém, tem várias árvores, casas também na frente Aí quando você desce demais O drone acaba perdendo mesmo aí o sinal Vamos abrindo aqui Vamos fazer um take por essa área do fundo aqui Você vê como você pode observar Estamos voando aí no finalzinho da tarde Final de tarde, início de noite Dessa quinta-feira Aqui na cidade de Jequié Observando aí Lá do esquerdo Lá do direito da tela O trânsito Nesse momento aqui na cidade É lento E vamos fazendo esse Esse giro por aqui Acompanhando a obra do Atacarejo Aqui na nossa cidade Tem até um inscrito do canal Que sempre pede Para a gente estar atualizando Esses vídeos daqui Eu não me recordo o nome dele agora Ele mora em Salvador Trabalha no Atacarejo Lá de Salvador E Segundo ele Ele será transferido Aqui para Jequié E estará trabalhando aqui Nessa nova loja Do Atacarejo Essa aqui da cidade de Jequié Esqueci o nome do meu amigo agora Mas nos próximos vídeos Eu vou estar mandando Aí um abraço Certamente aí para o nosso Amigo Que mora em Salvador Trabalha no Atacarejo E será transferido aqui Para a cidade de Jequié Está aí sempre acompanhando As obras do Atacarejo Através do canal PS.drone Vou subindo um pouco mais aqui Que o sinal já Voltou a dar umas congeladas É isso aí pessoal Você vê aí o pessoal Trabalhando ali Provavelmente fazendo umas soldas Pelas luzes que vão É Acendendo e apagando ali Aparentemente fazendo solda Aí vamos fazendo esse giro E você vai acompanhando Essas imagens Lembrando que você pode Nos seguir também pelo Instagram Arroba PS.drone Beleza pessoal Nosso Instagram é Arroba PS.drone Onde você pode curtir as fotos Que nós fazemos nos locais Onde voamos Além da De vídeos Que também postamos lá no Instagram Beleza Olha só Vamos fazendo esse take aqui E aí você vai acompanhando Essas imagens Bacana Aqui da cidade de G Que é Mais uma grande empresa Que está chegando aqui Para a cidade O Atacarejo Atacadista É isso aí Sempre Bom Ver os seus comentários Sempre bom Saber que você está aí do outro lado Curtindo os nossos vídeos Acompanhando o nosso trabalho Por isso Já aproveita para deixar o seu comentário Achou o que do vídeo? Beleza? Legal? Achou o que dessa loja? Do Atacarejo? Localidade? Achou que ficou bem localizado? Falando em localização Vou abrir um pouco a imagem aqui Para você ter uma noção aqui Aqui estamos no centro da cidade pessoal Fazendo esse giro aqui No centro da cidade Como eu falei Estou voando no finalzinho da tarde Por isso a imagem Aí não fica Não fica 100% Já é início da noite Mas vamos fazendo esse Esse take bacana E compartilhando com vocês aí Essas imagens Da obra Do Atacarejo Essa loja aqui Já já Será inaugurada Segundo informações Mês de novembro Será inaugurada aqui Na cidade de Jequié Pelo menos essa parte externa aqui Da loja Dá para ver que está bem adiantada Não sabemos a parte de dentro Próximo voo que eu fizer aí Vou voar com o nosso DJI Mini 3 Pro Tentar pegar umas imagens Mais aproximadas As imagens mais baixas aí Tá bom pessoal? Olha só Como eu falei Esse horário O trânsito é bastante movimentado Aqui na cidade Agora são 17 horas e 30 minutos Apesar de já estar escurecendo Como você pode observar 17 horas e 30 minutos O sol Já se pôs E aí você com esse horizonte Bacana Você com essas imagens bacanas Aí desse pôr do sol Aqui na cidade de Jequié Top demais Hein pessoal? Você vê lá na ponte Teodoro Sampaio A movimentação nesse momento O trânsito fluindo bem Lá naquela área Isso acontece hoje pessoal Depois da duplicação dessa ponte Depois desse serviço aí De duplicação Da ponte Melhorou bastante E por isso você vê Esse trânsito fluindo bem Naquela área Avenida Avenida Estrada Bordes Na verdade aqui ainda é Avenida Castelo Branco Tá pessoal? Avenida Castelo Branco Sentido Centro Você vê aí Mais parado Sentido Amaralina O trânsito também Está fluindo bem E vamos Seguindo por aqui Já para Encerrar o nosso vídeo Aliás Essa avenida É interessante pessoal Se você for observar Eu falei avenida Opa show Voltar aqui Se você for observar Essa avenida Castelo Branco Ela vai exatamente Até aquele semáforo Que você vê lá na frente Até aquele semáforo É avenida Castelo Branco Aproximando aqui Até aqui É avenida Castelo Branco Daqui para frente Tirando o zoom aqui Daí para frente Já é avenida César Borges Vai entender pessoal Aqui embaixo A avenida Franja Deon A ponte aí Sobre o Rio Jequiezinho Ligando o Bairro do Jequiezinho A direita da tela Bairro do Jequiezinho A esquerda da tela Centro da cidade É isso aí Voltando para fazer O nosso pouso Agradecendo a todos vocês Que ficaram comigo até aqui A você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Esse foi o nosso voo de hoje Mais um voo aqui Na cidade de Jequie Mais um voo atualizando obras Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo voo Tchau A gente se fala Na calçada, sei lá Ouvindo umas resenhas Com boa história pra contar Falando umas groséria De como o tempo voa Oh, ah, que coisa boa E bem mais louco Com rima envolvida Marraza e rima É em cima de uma boa batida E é isso que eu faço Coloco a vida nisso A gratificação É ver o belo sorriso sim No rosto de geral Sintoniza